O assunto é sério, seu Abel, mas agora só uma conversa informal. Não é depoimento ainda não, nada disso. Eu só tô querendo adiantar a investigação. Sim, senhor. Bom, não sabemos ainda se foi suicídio ou assassinato. Mas queremos ver logo quantas vezes o senhor deixou a portaria vazia, de modo que um assassino, se há um assassino, possa ter entrado. Bom, eu só saí da portaria duas vezes, doutor. Uma logo depois que a dona Paula chegou. Não, não, não foi a Paula. A Paula tava comigo, muito longe daqui. Foi a Thaís, irmã gêmea dela. O senhor conhece, ela esteve aqui milhões de vezes. Pode ser, eu não conheço bem, as duas são iguais. Mas eu chamei ela de dona Paula e ela respondeu. E que outro momento o senhor deixou a portaria vazia? Uns 20 minutos depois, um morador veio me chamar. Eu fui fechar o registro de água, ele não sabia onde era. A torneira disparou. Mas foi rápido, 10 minutos e eu voltei. Pode ter dado o tempo do assassino ter saído. Se há um assassino, a hipótese do suicídio não pode ser desprezada. Apesar de que eu acho que ainda é mais forte. O corpo vai pro UML pra fazer a necrópsia, só depois é que é liberado dos familiares. Fica com Deus. Paula, meu querido, a gente não podia deixar de vir aqui e dar uma força pra você. Ela era sua irmã, apesar de tudo? É verdade, eu agradeço a vocês. Alguma informação da polícia, Daniel? Bom, eu e o delegado fomos com a Bel, o porteiro. O delegado acha que o assassino entrou no prédio no momento em que o Bel deixou a portaria. Assassino ou assassina? Daniel e eu achamos que foi suicídio. Bom, a necrópsia vai revelar tudo, né? Espero. Vocês pensam então que foi suicídio? Bom, a gente não pode esquecer que a Thaís, enfim, ligou pra Celeste, se fazendo passar pela Paula. Porque ela queria Celeste ir longe daqui. Ou seja, ela queria ficar sozinha nesse apartamento. Mas por que que a Thaís teria vindo pra cá pra fazer, enfim, o que ela fez? Então eu tava pensando, eu acho que na verdade ela veio pra cá pra pegar o passaporte da Paula que tava no cofre. Ela já tirou de lá uma vez. Não era segredo pra ninguém que ela queria fugir do país. Ela deixou isso claro durante a tentativa de sequestro do Zé Luiz. Tava com a prisão preventiva a decretar. A sorte é que eu mudei a combinação do cofre depois que ela tirou o nosso passaporte daquela vez. É, mas por que alguém mataria a moça, né? É, e aqui em casa? Se alguém queria colocar a culpa em vocês... É, bom, depois de tudo que ela fez, é claro que... Vocês dois devem ser as pessoas que mais devem odiar a irmã da Paula no mundo, né? Sim, mas nós queríamos a Thaís presa. Nós nunca iríamos fazer justiça com as próprias mãos. É, mas alguém fez.